Olá Nubis, sou Dolly Foguetinha e quem diria depois de um ano flotado da franquia marcado por fracasso e decepções satanás teria misericórdia de nós e surpreenderia com essa maravilha uma verdadeira obra prima não estou falando claro do primeiro trailer de detetive pikachu ohhh Bem-vindo a Rhyme City uma celebração da harmonia entre humanos e pokémon ainda adorei essa cidade como o trailer revela o filme será centrado em Timon um jovem fracassado que sonhava em ser um treinador pokémon quando era criança na fase adulta ele terá a oportunidade de trabalhar ao lado de pikachu para resolver crimes ohhh amei esse pikachu que bonitinho o filme conta com Henry noobs na voz de pikachu ohhh o ator ficou conhecido por penetrar pica no cu em filmes anteriores a meia ousadia pokémon de várias gerações são mostrados no vídeo gostei dessa garota os nerds virgens ficarão excitados com ela certeza em outra imagem podemos perceber um ataque de grelo ninja sedentas por pikachu ai que nojo de grelos até gostei do sherizard mas achei o fogo no rabo dele muito baixo não foi muito bem treinado não foi muito bem treinado certeza gente simplesmente amei esse giglepaf amei esse eu quero pra mim goli bola vai nesta imagem bumbassauros procurando o jardim misterioso de maconha para dejevoluir podemos perceber que esse mistério maimia claramente um plágio do maimia coisa daqui do canal a produção desse filme assinou o yanubi brasil certeza é o 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